E aí pessoal, continuando aqui a gameplay, então a gente trouxe vários itens do último vídeo, então a gente vai identificar Oh, interessante Vamos ver 20 de armor, aí vamos comparar com esse novo Ele tem 11 de resistência mágica, até que é bom Comparado ao outro, ele reduz um pouco a classe da armadura, então eu vou vender ele Vou vender esses escudos também, que não servem pra nada Vamos ver se tem algum item novo aqui, que vale a pena ser comprado E Swirl não, Swirl eu não preciso, vou ter que focar mais no arco flecha Essa espada até que vai AXE eu não gosto de, Machado eu não gosto de Eu não gosto, não sei Vamos dar uma organizada aqui Vocês vão odiar ver isso, mas Ah, mas não sei gente, eu gosto de organizar as coisas Olha como agora está bem organizado Aí fica show né Aí sim Eu vou consertar alguns itens Eu preciso comprar uns healing, então vou aproveitar agora pra comprar Com o Peppin Comprar alguns full healing né Pois a gente vai matar o Butcher, que é o açougueiro Então é bom a gente ter um full healing Porque açougueiro é fogo né, então não dá Eu vou colocar os full healing aqui pra Pra recuperar Então eu estou fazendo aqui os preparativos pra tentar matar o Butcher E vocês sabem que pra ele é bom você ter É fundamental você ter o Firewall Que é a magia né Então eu vou comprar aquele scroll pergaminho Mas ela não está vendendo agora Então o que você faz, você salva, carrega Fala com ela novamente Até ela vender o tal Firewall Então eu vou fazer isso É lógico, eu fiz isso diversas vezes Eu vou dar uma editada no vídeo E agora nós temos Ah, livro de Tom Portal Então se tiver livro Aproveita pra você também comprar Aí eu vou salvar Aí eu vou carregar de novo E dei uma editada no vídeo né Eu fiquei fazendo isso várias vezes E agora ela está vendendo o Firewall Então eu aproveitei pra comprar dois Eu tenho dois aqui no estoque Então se um falhar Eu tenho outro de reserva Então você tem que ter essa magia Que facilita bastante Não é fundamental Dá pra matar ele? Sim Sem o Firewall? Dá Mas é que você vai apanhar muito E você vai precisar de mais poção né Então Tiro e queda você ter o Firewall Eu acho assim bem mais produtivo Ah, ele está vindo aqui né Caramba Eu vou tentar soltar aqui Nossa, errou todas Caramba Nossa Nossa, nossa Eu tomei umas três machadadas E o cara é rápido Então não dá pra fugir E ficar soltando flecha Então vai ser na porrada mesmo Aí eu soltei o Firewall E foi Então Ó, e o Firewall também é bem curto né Então Quando você está com o médio aqui assim baixo Ele acaba rápido Aí depois quando você estiver assim quase nos level final Aí você vê que o Firewall fica queimando Um tempão né Então Foi bem tranquilo Foi de boa né Matar o Butcher Então vamos descer aqui pro próximo level Cadê? Level 3 Então assim A gente está avançando bem rápido Essa Gameplay está Com a Rogue né A Arqueira está Bem rápido Entendi Esses esqueletos cinza Eles são Imunizam Ou resistem A relâmpago Eu tenho aqui o Tem esses Esses passarinhos também Nossa Tirou bastante Deixa eu usar aqui o A magia Vamos primeiro usar o Healing Depois a gente vê Então vocês vão ver que eu vou conseguir Vou terminar sim esse mapa bem rápido O ruim é que ela erra bastante Então a porcentagem de chance de acerto é muito baixo Olha eu estou disparando um monte e poucos acertaram Mas tirando isso Cara posso falar que depois fica Fica show mesmo Morre desgraçado Vou ter que abrir aqui Vou ter que abrir aqui E tem mais Oh yeah Vou usar um portal aqui Aí depois eu volto Aí depois eu volto Zumbis Já está Já está level up Então é É bem rápido Deixa eu aumentar aqui tudo Deixa eu aumentar aqui tudo Acho que eu vou colocar mais um para a vitalidade Ou para a força É vai para a força Então vou fazer isso mais uma vez Depois acho que a partir do level 9 Level 10 Talvez eu comecei a focar tudo em vitalidade Ué Tem outro quest Vou deixar ele para depois Agora onde eu vou colocar isso? Stable Firewall Mas é item incomum Então não vou pegar não Sabe de uma coisa Acho que Esse negócio de ficar carregando Espada e escudo Acho que Não vai dar muito certo Então Eu estou pensando em Dar uma subida rápida Eu vou abandonar Não vou usar não Então deixo primeiro Identificar os itens Vender o item do Butcher Eu vou vender Ele tem uma durabilidade muito baixa Então Um 4 37 a mais de damage Não Não vou pegar não Então vamos vender Então vamos vender se tem do Butcher Ball Vamos ver se tem item novo Flail não Não Armor não Eu comprei assim só para renovar Só para renovar Só para renovar a lista dele Então geralmente eu faço isso Eu compro item mais barato E depois eu vendo Aí eu vejo para Eu faço isso para ele atualizar A lista de A lista de itens mágicos Então fica essa Essa dica Ó 8 Aquele lá era Era 11 né De Armor Então talvez eu estou pensando em Comprar Mas espera um pouco Deixa o primeiro Vou deixar aqui guardado A espada e escudo Caso eu tenha que usar Eu vou Vou usar ele novamente Aí vou jogar Aqui o O ouro Né Porque está Está pegando muito espaço Então vamos jogar Putz Eu esqueci que era O ouro duplicado Putz É verdade Aí vem essa mensagem Se você soltar o ouro duplicado Ele é destruído Né Então Eu fiz besteira Aí Para que não ocorra isso O que você tem que fazer É Depois quando você tiver Itens mais caros Você duplica o item Vende E você consegue em ouro Né Então meio que faz uma Lavagem de dinheiro Né Então Até lá Vou ter que ficar carregando Esse ouro duplicado Não tem jeito É Um Ok Primeiro eu vou dar uma limpa aqui no mapa, depois eu faço o side quest Nossa, tomei um Firebolt Olha os zumbis, vou ficar longe assim, aí vou matando de longe Olha os cachorrinhos aqui É uma armadilha isso aí, aí eu vou usar aqui só pra mostrar pra vocês Aí você clica em cima, aí ela abre sem você... sem armar né, aquela armadilha Então enche o saco fazer isso, então geralmente eu vou assim e tomo dano né E que se dane Ah, ele tira pouco, então não faz assim tanta diferença Pra mim isso, essa habilidade pra mim não foi nenhum diferencial Então esses passarinhos pra ficar matando um por um enchia muito o saco Mas ainda bem que é arqueira Aí você consegue matar na distância Então acho que tô começando a gostar de jogar com a arqueira Opa, rogues Opa, rogues Opa, poção de mana Oh, fica parado velho Aí tem um shrine, depois eu vou mostrar pra vocês Se bem que eu não gosto muito, né, de ficar usando esses negócios Pois Você tem que ver, né, se... Ah, eu tomei um... uma armadilha aqui Outra armadilha aqui Mas que se dane Aí é bom você sempre abrir o status Deixa eu salvar Abre o status de 8228 Vamos ver 8228 8228 8228 Vamos lá Opa Oh, ele piorou Ele piorou Então vou... vou voltar Em uns ele melhorou Em outros ele piorou, né Então... então eu não vou nem usar Vou voltar Ao status quo, né Status antes de... usar isso aí Isso aqui é um mega macete Antigamente não dava pra fazer isso porque Só pra você dar o loading nesse jogo Cara, ia demorar uns 2, 3 minutos, né Então, antigamente você... você falava... ah... Dane-se, né Mas agora você consegue Por quê? Meu, esse jogo tem mais de 20... 20... 24 anos, né Então, pô Esse jogo é de 96, né Então... é... 24 anos Então com certeza o loading, né O carregamento vai ser bem... bem mais rápido Eu tô com vontade de jogar fora essa armadura Por mais que ele seja item mágico Eu acho que ele não vai dar grande coisa, né Então, não sei lá Bem 4 vezes Existimos 47 anos, não sei lá Nem Vou colocar dois de Magic Aí do próximo eu vou subir Mais um pra Dexter E depois Vitalidade Consecutivamente Olha como é rápido É muito rápido Tá vindo bastante Então eu vou dar uma saída aqui E vou matando de longe Olha como é rápido Cara, é show de bola Eu não sabia que Arqueira era tão boa assim Então a única coisa ruim é que tem que ficar longe E se o bicho ficar perto de você Mano, você toma um dano Aí vai tirar muito, muito sangue E outra, eu não sei se vocês notaram É lógico que antigamente a resolução do jogo não era tão bom E não existia widescreen naquela época Era tudo 4x3 Então vocês podem ver que existe essa borda aqui A lateral que na verdade é tela preta Porque não existe Porque não existe Antigamente os monitores eram 4x3 Então eu coloquei assim uma pequena imagem Pra não ficar um negócio assim Umas duas colunas pretas Então eu coloquei algumas imagens Então por ser outra classe No caso da Arqueira Eu coloquei uma outra imagem Então todos esses eu peguei assim Alguns wallpaper Do Diablo Mas não é do Diablo 1 Alguns eu peguei do Diablo 3 Então se for pegar o Mago Talvez eu também atualize Essa imagem lateral Então se você for comparar o vídeo do Guerreiro O Guerreiro vai estar com mais ou menos Uma cor mais ou menos verde Com cinza Esse aqui eu peguei assim Do inferno assim Então algumas coisinhas assim Só pra diferenciar a classe Curiosidades Da gameplay Então a gente já tá quase terminando o level 3 Olha esse negócio assim bem bizarro Se você for perceber Cruz virado assim ao contrário Pegando fogo Então é bem Como é que fala É bem macabro isso aqui É bem diabólico É diabólico Porque o próprio nome já diz É Diablo E outra também Que eles estão desenvolvendo assim O Diablo 4 Cara eu Eu não boto muita fé nesse Diablo 4 Eles colocaram uma Diabla Meu caralho Esse negócio de Sei lá Eu não achei uma ideia tão Tão boa Realmente Eu acho que As continuações De jogos épicos Os caras inventam De ficar Colocando outras coisas Sem nada a ver Então Cara Realmente Não sei Eu não boto muita fé Nesse Diablo 4 Eu não posso Carreir Eu acho que Eu vou jogar fora Esse club Talvez Vamos soltar Um scroll De Eu vou dar uma passada Aqui no Perto do fogo Aí ela vai dar uma gemida Aqui Cadê 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 Ah depois eu faço isso Eu não tenho room Vai tirar um pouco de dano Acho que eu vou jogar fora Esse club Vou soltar aqui Um Um healing Acho que depois Feito isso Eu vou conseguir pegar O item Sabre Beleza Então Já está quase terminando A gente tem a piscininha De De mana Cara Isso Isso é show Essa piscininha Ele vai Vai estar subindo A sua mana Então Eu vou Usar aqui o healing Vou pegar Se bem que nem precisava Mas Não está aparecendo nada É porque Minha mana está Full Então Vou soltar aqui Uma Vou soltar aqui Um scroll Depois eu mostro Para vocês Então Então Antes Deixa eu vender Identificar os itens É Acho que não vai ter item bom Então Eu vou Identificar E vou Depois vender Oh Interessante Esse club É mais ou menos Esse sabre Mais ou menos Vou vender Vamos ver se tem algum item Deixa o primeiro Eu conserto Não Depois eu conserto Primeiro Vou ter que ver Se tem item novo Mas Antes disso Deixou Ver aqui Olha só o Breath Magic Ele vai aumentar A mágica Então Eu vou conseguir ler O livro Que é o Firewall Charger Bolt Também Eu vou ler Então Duas magias Que eu consegui Então Essa espada Vai Vai estar assim De buffer Aí dei uma editada Eu estou aqui Com a Com a Adria A A bruxa Para ver se ela tem Alguns itens Novos ou não Eu recarrego Para ver se ela tem Livros novos Então se tiver Livro novo Eu acabo comprando Vou comprar Vou comprar Aí eu salvo Recarrego Novamente E eu vejo Se ela tem Alguma magia nova Ó Livro de Firebolt Então vou comprar Então é uma forma De poder ter Magias novas Então você faz Isso aí Para poder Ter Novas Magias Feito isso Eu acho que Eu vou Comprar Alguns itens Novos Aqui no Ferreiro Elmo Eu acho que eu vou Pegar esse Elmo 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 of Skill Talvez eu pegue Essa armadura Da proteção Então vou Ó Esse aqui é 3 7 Vamos comprar O Elmo Talvez eu compre Esse Armor Of Protection Ó Eu vou Compre esse Raven Ring Que vai aumentar 20 de mana E 40 de luz Eu vou Ficar Pobre Eu coloquei aqui O Elmo Esse item Esse anel Talvez eu Duplique Ó Sem ele 45 65 Então ele Aumentar 20 de De mana Então quer saber Vou Duplicar ele Deixa eu trocar Para não Gaste item A toa Ih Nós duplicamos Então vai ficar Em ambos os dedos Então de 45 Eu vou ter 65 Aí clica de novo Vai ter 85 Que beleza Eu tenho mais mana Do que Do que vida Né Então Mega macete Vamos Fazer ouro aqui Fazer o milagre Da multiplicação Aí dei uma pequena Editada no vídeo Vou comprar poção Então o vídeo Assim está bem Comprido Então Vou dar uma Cortada aqui Né E o próximo vídeo A gente vai ter Batendo o Rei Esqueleto Então É basicamente Isso Espero que vocês Gostem dessa Gameplay Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau